A plataforma chinesa TikTok virou nova frente de disputa política na Alemanha, como mostra Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle, nossa parceira em Alemanha, em Berlim. Vista com reservas na Europa por temor de espionagem ou de falta de segurança de dados, a plataforma chinesa TikTok começa a atrair políticos de legendas tradicionais, preocupados com o predomínio do partido de ultradireita AFD no aplicativo. O TikTok tem mais de 20 milhões de usuários ativos mensais na Alemanha. O chanceler federal Olaf Scholz já confirmou que o governo vai participar, visando combater a desinformação. Segundo a mídia alemã, o próprio chanceler deve começar a postar no TikTok a partir de abril. Com apoio de influenciadores, a AFD já conta com mais de 400 mil seguidores na plataforma. Em meio a vídeos leves, os jovens fãs da mídia social recebem conteúdos xenófobos e com teorias da conspiração. Nas próximas eleições europeias de junho, muitos deles vão votar pela primeira vez. No ano passado, a empresa ByteDance, que controla o TikTok, foi multada em 354 milhões de euros pela União Europeia por violar a proteção de dados infantis. A plataforma nega as irregularidades. Este mês, a Câmara dos Estados Unidos aprovou uma lei que pode levar à proibição do TikTok no país. Os deputados temem que o governo chinês possa pressionar a controladora do TikTok a violar dados de usuários. O projeto ainda precisa passar pelo Senado americano. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Cultura.